Olá, boa noite. A polícia da capital fez mais uma grande apreensão de drogas que chegam a Manaus depois de cruzar a fronteira com países como Colômbia e Peru. Foram 400 quilos de entorpecente. Foram aproximadamente 400 quilos de maconha apreensada apreendidos pelo departamento de repressão ao crime organizado do Amazonas. Segundo a polícia, o material ilícito pertence ao tráfico de drogas na região da tríplice fronteira com Colômbia e Peru e entra no Brasil pelo município de Tabatinga, distante mais de mil quilômetros de Manaus. O entorpecente é apenas parte daquele que circula na rota do tráfico. Com a fiscalização daquela rota do Solimonte, pelo trabalho da base Anzol, ali em Tabatinga, eles têm procurado uma rota alternativa e, no caso, é um pouco mais acima, na calha do rio Japurá. O rio Japurá, ali na fronteira, ele emenda com o rio Caquetá, que vai levar até a região de Calca, na Colômbia, onde é produzida a maconha do tipo skunk, que, inclusive, fica bem próximo ao cartel de Cali, que fica ali naquela região. Então, eles têm descido esse rio e pegam a rota do rio Japurá até Manaus. Na ação policial, este homem foi preso, suspeito de transportar e guardar drogas. Um adolescente de 16 anos também foi apreendido. Outro suspeito segue foragido. Infelizmente, essas pessoas estão sendo utilizadas como mula. O Anderson informou que receberia o valor de 10 mil reais para guardar essa droga e outra pessoa iria buscar para poder fazer a divisão. Mas nós já temos os proprietários, sabemos quem são os proprietários dessa droga, vamos solicitar e representar pela prisão preventiva deles. A nossa tarefa é controlar, fazer a presença do Estado no rio Japurá para evitar que essas organizações criminosas passem a atuar e dominar essa rota. A droga está avaliada em até 3 milhões de reais. Ainda segundo a polícia, o entorpecente seria para abastecer centenas de pontos de venda de drogas no Estado. Também são vários os esconderijos usados pelos traficantes para transportar drogas na região. Um exemplo é quando são guardadas na mata em comunidades ribeirinhas. Duas pessoas morreram, um homem e uma mulher, depois que o carro em que eles estavam se envolveu em um acidente na Avenida Santos Dumont, à estrada do aeroporto, na zona oeste de Manaus. O veículo havia sido roubado no centro da cidade e estava sendo perseguido pela polícia. Outros dois suspeitos, que também estavam no veículo, foram levados ao hospital. O impacto foi tão forte que a árvore que fica no canteiro central se partiu ao meio. Pedaços do veículo foram parar longe do local do acidente. De acordo com informações da polícia militar, os ocupantes do veículo, que havia sido roubado no centro de Manaus, cometeram outros assaltos na zona norte da cidade. Quando a polícia soube da localização dos suspeitos, houve perseguição e troca de tiros. O condutor do veículo roubado perdeu o controle do carro e capotou várias vezes até chegar a este ponto, em frente ao aeroporto internacional Eduardo Gomes. O caso ocorreu por volta de uma hora da madrugada de hoje. Pela manhã, a cena assustou quem passava pelo local. Eu acabei de chegar aqui no meu trabalho, trabalho aqui na Infraero. Aí me depara com um assustante grave desse, né? É assustador. Quatro assaltantes, né? Também a gente vê a questão da violência. Foi de madrugada, morreu duas pessoas, né? Duas estão em estado grave. É lamentável, a gente fica triste, mas são coisas como essa que a gente repensa como a falta de Deus na vida das pessoas também. Duas pessoas, entre elas uma mulher, morreram no local. Outros dois suspeitos ficaram gravemente feridos e foram encaminhados pelo SAMU até o hospital. Imagens de uma câmera de segurança podem ajudar a polícia a encontrar dois homens suspeitos de terem matado o universitário na zona leste de Manaus. A suspeita é que ele tenha reagido a um assalto. As imagens de uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial mostram o momento em que os bandidos chegam de carro. O vídeo não apresenta detalhes, mas é possível ver quando este criminoso pega a vítima, que assustada, reage à tentativa de assalto. Os criminosos queriam o celular do estudante. Tudo acontece ao lado de uma mulher que trabalhava na rua e sobe a escada correndo. Adriano Carlos da Silva Trindade, de 22 anos, foi alvejado por um disparo de arma de fogo. Adriano foi abordado exatamente aqui neste ponto, a poucos metros de casa e bem perto do local onde ele sempre pegava o ônibus para ir para a faculdade. Mesmo ferido, Adriano conseguiu chegar até a casa da família para pedir ajuda. Pedindo ajuda, aí ele caiu no braço da minha irmã. Outra irmã dele ouviu o tiro, mas não imaginava que o próprio irmão tivesse sido o alvo. Acho que só deu tempo de ele subir, aí quando a minha irmã olhou dali de cima, só ouviu o tiro. Só que a gente não ia conhecer que era ele, a gente pensava que era outra pessoa, né? O universitário foi levado para o pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda segundo a família, Adriano não gostava de faltar aula no curso de pedagogia que ele deveria concluir no ano seguinte. E na noite da última terça-feira, seguia mais uma vez em busca de realizar um sonho. Ele queria se especializar, ele queria começar a dar aula, a gente já estava até atrás de estágio para ele já. Na área onde o crime ocorreu, também já haviam sido registrados outros assaltos violentos. Os criminosos não conseguiram levar nenhum pertence da vítima, mas tiraram a vida do jovem, que era querido pela família. Saiu daqui, conversava com a gente dentro do carro. Faleceu no hospital. Faleceu lá ele. A polícia analisa as imagens para tentar prender os suspeitos do crime ocorrido na Zona Leste de Manaus. O sistema de imposto de renda da Receita Federal foi reaberto para a entrega da declaração retificadora e também para os contribuintes que perderam o prazo que encerrou na última sexta-feira. Mais de 7 mil contribuintes deixaram de entregar a declaração aqui no Amazonas e agora vão ter que pagar multa. A expectativa é que 318 mil contribuintes entregassem a declaração do imposto de renda no Estado. Mas apenas 311 mil contribuintes cumpriram com o prazo. De acordo com a Receita, houve uma queda de 2,3% em relação ao ano passado. Quem entregou a declaração dentro do prazo também precisa acompanhar o processamento dessa declaração através da consulta ao extrato de processamento que está disponível no sédio da Receita Federal para saber se de repente a declaração dele não está na malha ou se de repente ele não cometeu algum erro no processamento. O sistema da Receita Federal foi reaberto para o envio das declarações retificadoras e também para os contribuintes que não entregaram dentro do prazo. É preciso ficar atento ao preenchimento para não cair na malha fina. Quem não conseguiu entregar o imposto de renda dentro do prazo ainda pode realizar os procedimentos. Porém agora, o contribuinte terá que pagar multa. O valor mínimo é de R$ 165,70. O valor máximo pode chegar até 20% do imposto devido na declaração. Então, cada mês que ele demorar para fazer a entrega da declaração vai aumentar um pouquinho a multa que ele está sujeito até o limite de 20% do imposto devido. O preenchimento deve ser feito pelo site da Receita Federal. Como parte da programação dos 180 anos da Polícia Militar, uma solenidade homenageou civis e militares com entrega de medalhas na noite passada. O governador José Melo participou das homenagens e falou da possibilidade de construção de um presídio federal aqui no Amazonas. A comemoração e as condecorações com a entrega de medalhas a civis e militares foi feita sob forte chuva. O comandante-geral da PM destaca que a solenidade tem um cunho muito forte, já que está enraizada na vida de policiais e bombeiros militares. Então, uma grande solenidade onde nós estamos premiando policiais militares, praças e oficiais que se destacaram nesse ano, né? E também autoridades civis e autoridades militares de outras forças e de outros estados também. O governador José Melo aproveitou a solenidade para anunciar a entrega de novas viaturas para substituir os veículos antigos. José Melo também falou da promoção dos policiais militares, prevista para o dia 30 de junho. Nós decidimos que no mês de junho faríamos o ato de promoção. A essa altura, nós temos uma certeza de que algo já entrou no dinheiro da repatriação e a gente, então, a partir de junho, baixaremos todos os atos, serão todos promovidos e, a partir daí, vida normal. José Melo também comentou o teor da reunião que teve com o Departamento Penitenciário Nacional sobre a construção de um presídio federal no Amazonas. Nós estamos em Parintins, uma em Manacapuru, tem uma em obras em Maués, tem outra em obras em Tefé e hoje nós tivemos uma reunião para a construção de uma penitenciária federal aqui na região. Tudo indica que será em Iranduba, numa área de terra que pertence ao Estado. E na manhã de hoje, o governo do Amazonas assinou um protocolo e oficializou a intenção de receber a construção de uma penitenciária federal aqui no Estado, no município de Iranduba. O Departamento Penitenciário Nacional anunciou um projeto para a construção de cinco novas unidades federais, uma em cada região do país. E na região norte, concorrem com Iranduba as cidades de Macapá, no Amapá, e Belém, capital do Pará. A construção, manutenção e administração de um presídio federal são feitas exclusivamente com verbas e mão de obra provenientes do governo federal. Indígenas de uma comunidade na Zona Oeste de Manaus receberam, na manhã de hoje, serviços socioassistenciais da Caravana da Cidadania, com atendimentos médicos e emissão de documentos pessoais. A Francilene aproveitou para levar o filho de apenas 15 dias com o pediatra. Unidade de saúde por aqui é difícil de encontrar. É porque ele nasceu com a pele amarelada, né? Aí o médico falou que ele ia dar alta, mas eu tinha que levar ele no pediatra para acompanhar, ver se ele tinha melhorado, né? Senão eu ia ter que voltar para a maternidade. Já a Joana veio atrás de conseguir o auxílio maternidade para a filha. Fui na FUNAI e aí a FUNAI mandou eu procurar advogado. Como eu trabalhei a carteira assinada, eles disseram que eu não posso fazer o auxílio maternidade dela. Aí eu vim atrás, né? Soube que tinha o advogado também aqui na comunidade, né? Aí eu vim participar. A terceira caravana da cidadania atendeu aproximadamente 80 indígenas da aldeia Uaikiru. Aqui foram oferecidos 12 atendimentos socioassistenciais. Os serviços, atendimento médico, emissão de documentos pessoais, atendimento social e jurídico foram oferecidos aos indígenas da aldeia Uaikiru e a comunidade do entorno, localizado no Tarumã, zona oeste de Manaus. Há pelo menos 10 mil indígenas em Manaus que precisam de documentos básicos da certidão de nascimento ao CPF. Isso é um desafio que nós vamos enfrentar. Para os representantes da comunidade, essa ação é positiva, já que para eles é difícil ter acesso a esses tipos de serviços. É uma oportunidade única que a gente está tendo, né? Porque o acesso para a cidade é difícil, nossas estradas aqui são difíceis, né? O acesso... Hoje a nação indígena precisa mesmo da educação voltada ao povo indígena, saúde, segurança à questão indígena. E vamos agora conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de muitas nuvens com chuva fraca. As temperaturas variam entre 26 e 30 graus. A mesma previsão para o município de Silves, onde as temperaturas variam entre 25 e 29 graus. Em Novo Aripuanã, a previsão é de sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 24 e 31 graus. E em Itapiranga, o tempo fica encoberto com chuva fraca, mínima de 24 e a máxima de 29 graus. Durante 15 anos, o projeto Tênis na Comunidade atendeu crianças carentes no bairro Chapada, na zona centro-sul de Manaus. Mas esta semana, o projeto mudou de endereço e passa a atender crianças e adolescentes do bairro Coroado, na zona leste. Um projeto que tira os jovens da ociosidade e incentiva a prática esportiva. Lucas! Eu sou a Ana Clare. Eu sou a Ana Lucas Silvante. Todos eles estão cheios de sonhos e ansiosos para jogar o esporte que eles pouco conhecem. Alguns dizem que até já sabem. Sabe como é que joga tênis? Sim. Como é que é? Falei pra mim. Tem que deixar a bola bater no chão e depois bater. Eu jogo desde criança, desde quatro anos. Essa foi a primeira aula. O primeiro contato desses garotos com tênis. O local não é lá essas coisas, não tem marcação e está longe de atender os padrões oficiais. Mas pra essa garotada que participa do projeto tênis na comunidade, isso é o que pouco importa. O que eles querem mesmo é aprender uma modalidade que eles só conhecem pela TV. A minha intenção não é fazer nenhum tenista profissional não. A minha intenção é primeiro oferecer um esporte pra eles. Que é um esporte eletizado que eu vou estar oferecendo de graça. E segundo, está tirando essas crianças da rua. Que elas podem estar aprendendo coisas erradas. E aqui elas vão estar sendo disciplinadas. Praticando esporte é sempre bom, né? Apesar de ser um esporte tradicionalmente eletizado, o tênis chega na comunidade para estimular a prática esportiva. A diversão é garantida, claro. Mas aqui no projeto, esses meninos e meninas desenvolvem habilidades para quem sabe, crescer e se desenvolver como atletas. Por isso, todos eles fazem um esforço danado para dominar a bolinha verde. E quem está do lado de fora, torce para que esses meninos e meninas tenham um futuro promissor. É um bom começo, tirar as crianças da rua, tirar das drogas, porque aí já é um futuro, é tudo pequeno. Hoje o projeto foi lançado e a habilidade passou longe. Mas daqui a alguns dias, o resultado do tênis na comunidade vai ser outro. Porque mesmo sem um local adequado, a bolinha e a raquete na mão, são sinônimos de alegria e sonho renovado. A Justiça Federal do Amazonas realizou hoje novas audiências com testemunhas de acusação da Operação Maus Caminhos. Cerca de três testemunhas de acusação foram ouvidas na manhã de hoje por videoconferência e quatro estiveram presentes no auditório da Justiça Federal, Zona Centro-Sul de Manaus. Registros de imagens durante a audiência não foram autorizados. No último dia 27 de abril, mais três pessoas foram ouvidas. Ao todo, 16 testemunhas de acusação indicadas pelo Ministério Público Federal devem depor até o final do processo. Durante os depoimentos, funcionários e ex-funcionários do Instituto Novos Caminhos e da empresa Salvare revelaram atividade de emissão e faturamentos de notas fiscais e serviços auxiliares de saúde e lavanderia. Em uma das testemunhas que foram ouvidas hoje, efetivamente conseguiram demonstrar qualquer relação em relação a Mohamed ou Priscila dentro dessa organização. Então, é extremamente interessante que a gente demonstre que são acusações que não contêm nenhuma prova efetiva contra Priscila e contra Mohamed. As testemunhas da tarde, elas confirmaram o depoimento que elas prestaram à Polícia Federal, principalmente no que se refere a notas fiscais, enfim, a falta de controle efetivo sobre o que era vendido e o que era pago, demonstrando, de uma certa forma, corroborando os fatos documentais que já foram apurados pela Controladoria Geral da União, de que existia sim um superfaturamento, tanto em quantidade quanto em preço. Então, nós entendemos como proveitosa essa oitiva dessas testemunhas agora à tarde. A próxima fase do processo será a oitiva de testemunha de defesa, que ainda não tem data marcada. Depois que todas as testemunhas forem ouvidas, serão agendadas as datas para o interrogatório dos réus. Ao todo, 16 pessoas foram acusadas de integrar a organização criminosa e as penas podem chegar até 12 anos. A Delegacia de Meio Ambiente instaurou um inquérito para investigar um suposto envenenamento de pelo menos seis árvores, seis pés de pês adultos que compõem a arborização da Avenida de Jauma Batista. O rastro do crime ainda está impregnado no tronco das árvores. Este produto de cor roxo é apontado como nocivo a esta espécie. O material, ainda não identificado, que pode causar doenças e levar até a morte da planta, contaminou pelo menos seis pés de pês adultos que ficam neste trecho da Avenida de Jauma Batista. O possível envenenamento foi descoberto no final de semana por técnicos da SEMA, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. As árvores agredidas sofreram cortes no tronco e tiveram um líquido escuro, similar a um herbicida aplicado na área. Os especialistas acreditam que o objetivo de quem jogou este produto aqui seria eliminar de vez os pés de pês deste trecho da Avenida de Jauma Batista. E pela característica da agressão, o autor do crime ambiental era conhecedor de plantas e queria atingir o sistema vascular delas, o que causaria imediatamente a morte. Fazendo uma analogia ao corpo humano, é como se tivesse feito um corte no braço e jogado o produto diretamente quase que na corrente sanguínea. Então a árvore tem seu sistema vascular, então ele jogou o veneno acessando diretamente. Dali ela espalha o veneno para a árvore toda. Com isso o efeito é muito mais rápido, obviamente. A pedido da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a Polícia Civil abriu um inquérito para identificar o autor do crime ambiental. E pedimos um apoio da UFAM também para dar um parecer técnico da saúde das mudas, aliás da saúde dos IPs e da saúde do solo também. Então a gente está tomando todas as medidas possíveis, inclusive policiais, para descobrir o que aconteceu lá. Acionamos o CIOPs, acionamos as câmeras do entorno para descobrir o que ocorreu, provavelmente entre quinta e sexta-feira da semana passada. O artigo 137 do Código Ambiental do município prevê multa para quem danificar ou sacrificar árvores da arborização urbana. O plantio dos IPs no canteiro central da Avenida de Jauma Batista foi realizado em 2012. No total foram plantadas 315 mudas em toda a extensão da via. Uma pena. Peças arqueológicas do Egito Antigo fazem parte de uma exposição itinerante em cartaz em um shopping da Zona Norte de Manaus. Tem até réplicas de sarcófagos e múmias. O museu itinerante é inédito em Manaus. A mostra inclui 70 peças arqueológicas originais e 60 réplicas como múmias e sarcófagos de distintos períodos do Antigo Egito e da Terra Santa. Tem peça original desde 4.500 anos antes de Cristo e peças também da Terra Santa, do período cananeu, grego, romano, bizantino e islâmico. O público aproveitou para conferir a exposição e saber um pouco mais de história. Esse aposentado levou os netos, mas também gostou de olhar as peças. Essa oportunidade, né? Aqui em Manaus, vi as réplicas da irmã e vi tudo. Essa turismóloga foi na dica da irmã. É muito interessante e eu gosto de história, eu gosto muito de egiptologia. Então, eu acho que vai ser uma coisa muito proveitosa e eu acho bacana, porque é uma coisa que quase nunca acontece. Então, é uma oportunidade para as pessoas que gostam, para as pessoas que conhecem e até para quem não conhece, vir conhecer. As atividades incluem palestras para o público em geral e grupos de estudantes. Tem uma taxa de visitação que custa R$ 9,6 e R$ 18,00 inteira. E o visitante, com o mesmo ingresso, pode retornar quantas vezes quiser, inclusive para a visita monitorada, a palestra, que ocorre todos os sábados e domingos às 19 horas. Para os professores e organizadores de grupos, eles podem estar agendando uma visita guiada para o seu grupo através do e-mail mistériosdoantigoegito.com ou pela nossa página no Facebook, que é Mistérios do Antigo Egito e Terra Santa. Sem dúvida, é uma oportunidade rica em conhecimento e para quem gosta de cultura, com certeza é um prato cheio. A exposição itinerante Mistérios do Egito Antigo e Terra Santa segue até o dia 14 de junho, neste shopping que fica no bairro Cidade Nova, zona norte da cidade. O Bande Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Bande Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o youtube.com barra Bande Amazonas e clique no link vídeos. Você também pode enviar sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Bande. Uma boa noite para você e até amanhã.